Pois é, né, gente? A pessoa fala o que quer, só que a outra pessoa que foi citada no vídeo não pode se defender. Aham. Estou vendo aqui as últimas resenhas das resenhistas famosas do YouTube? Aí tem aqui, ó, Andressa Uraque mostra roupas para doação e manda aviso. Mais uma resenhista ameaça, ameaça de processo? Não sei que resenhista que ameaçou. Ah, não, mais uma resenhista ameaçada, ela esqueceu do dar, de processo. Então, gente, essa senhora Eliette, aí tem aqui, ó, o canal da tal da Lana, né, que é a que bota fogo no negócio todo aí, né? Essa aqui é a, eu acho que é a dona do negócio todo. Aí, segundo ela, a Andressa foi lá no canal dessa senhora aqui, ó, dona Rosiane. E a Andressa postou lá o comentário. Você sabia que eu posso te processar por estar falando de mim e do meu canal sem minha autorização? Desculpa, gente. Ainda colocando os outros contra mim e inventando mentiras? Se eu ver você falando de mim ou do meu canal novamente, as medidas serão piores. Esse é o último aviso, porque não é a primeira vez que você já faz um vídeo difamando minha pessoa. Cuidado com o que você fala em seu canal. Nem todos são pacíficos e levam numa boa. Aí, ó, a senhora Rosiane respondeu aqui, fique à vontade, você não vai me amedrontar, não, seja verdadeira. Aí, é, ah, e sabia que esse canal erra seu, sabia que esse canal era seu. É, gente, é o português que eu, sabe. Ah, eu sabia que esse canal era seu, dar assistência às pessoas que levaram um golpe. Então, olha o comentário que a pessoa faz. Dar assistência, é, vê se você dá assistência às pessoas que levaram um golpe. Então, quer dizer, as pessoas falam, é, as mais, mais aí. A doutora, a doutora, aí, ó. A senhora Rosane, a Lana e a outra lá, que é a Eliette. Gente, elas falam o que querem. Quando você fala de alguém, esse alguém não pode se defender. Vamos supor, falaram de umas coisas, assim, absurdas da Andressa. Gente, eu vi cada coisa, que ela tava doando roupa, que ela tava não sei o quê, que ela podia ajudar as inscritas dela. A senhora Rosane falou lá no vídeo. Ah, você tá doando, você poderia ir, é, ajudar as suas inscritas. Gente, umas coisas, assim, tão, tão absurdas, que eu falo, como que pode, né? A pessoa chegar a esse consenso, ir lá gravar um vídeo e falar o que a Andressa poderia fazer com as roupas de doação. A outra lá falou, a Eliette, falou que as roupas que ela doou são 15 vestidos, uns mais bem comportados, que são mesmo mais pra evangélico. Só que tem vários lá que são de alcinha, que são mais decotados. Ela falou que não, que todos são, aí, da área mais pra evangélicos. Então, eu fico pensando assim, é, por que que elas podem falar e a Andressa não pode se defender, né? Umas coisas, assim, que você vê, que você fala, não faz sentido. Não tem muito sentido. Aí, uma grava vídeo defendendo a outra. Isso também eu não entendo. Eu, ué, se a outra falou, por quê? Porque a mulher lá, a dona, é que eu não gravo o nome das mulheres tudo, então fica aqui. A dona Rosane é diarista. Que bom, né? Que ela é diarista, que ela tem o dinheiro dela, que ela pode trabalhar, que ela tem saúde. Ai, coitadinha. Ai, gente, ninguém é digno de pena, não. Então, isso aí é, ou se fazer de vítima. Pra mim, é pior dos piores, é se fazer de vítima e falar, chamar a pessoa de coitadinha. Ela não é coitada, não. Ela tá fazendo lá o papel dela. Ela vai e fala o que ela quer. Aí, ela tem que, a pessoa fala o que quer e não quer ler o que não quer. Porque ela vai falar, mas daí ela vai ler comentário. Então, ela fala, só que ela não quer ler o que ela não quer. Tá certa, Andressa. Eu, se fosse da Andressa, eu iria lá com o canal dela mesma, não canal de fãs. Eu iria lá com o canal dela, enviaria e-mail e os caramba. Tem gente aí prometendo que passou o final de ano, eles vão... Tem muita coisa aí pra ser dita. Vamos ver, né? Só que eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que internet não é terra sem lei. Outra aqui que é super, nossa, super mal falada. Não sei porquê que... A pessoa... Sabe quando você acompanha alguém igual novela? É assim, a Vânia do Salgado, dessa daqui, ó. Olha a mãezinha dela, gente. Gente, olha que coisa mais fofa. Nossa, ela é detonada. Que ela podia dar o terreno, não sei, que ela ganhou não sei o quê. Que ela ganhou a casa, que ela ganhou não sei o quê. Gente, qual o problema da pessoa ganhar coisas dos seus inscritos? Se as pessoas gostam dela, gostam dos vídeos que ela grava. Ela grava ali o dia a dia dela. Ela é uma área rural, então todo mundo gosta de canais que tenha, sabe, esse tipo de vídeo. Gente trabalhando na roça mesmo, sabe, colhendo o que planta. É gostoso de assistir vídeo assim. Eu meio que me traz uma certa tranquilidade. E a Vânia chegou onde ela chegou, ó, gravando vídeo, gente. Os videozinhos dela e põe a mão na massa e vai e faz. Qual é o problema? Aí tem gente que acompanha ela como se fosse novela. E tá ali atenta, com os olhos assim, sabe. Só pega ponto negativo. Ah, vamos pegar esse ponto aqui. A Andressa vai doar os vestidos dela? Vamos pegar nesse ponto aqui. Ela poderia doar pras inscritas? Ela poderia doar... Ela doa pra quem ela quiser, os vestidos são delas. Se ela mudou a outra, né, a senhora Eliette aqui falou que ela mudou o estilo dela. Achei uma graça as roupas que ela comprou recentemente, que não dá pra entrar na igreja aquelas roupas. Se eu fosse pra igreja, eu iria com a roupa que eu quisesse. Lógico que tem que ter um bom senso. E a Andressa teria o bom senso de não colocar as bermudinhas que ela comprou, as blusinhas, pra ir pra igreja. Porque é bom ser isso que fala, né. Então é isso, gente. As pessoas falam o que querem e não querem ler o que não querem. Deixa aí sua opinião. Obrigada por você estar aqui no meu canal. Se inscreve no vídeo, deixa seu like. E eu volto com outro vídeo aí. Logo mais. Um beijo, gente. Um beijo, gente.